Para mim, Chitãozinho de Jororó é a vida sertaneja, é o mundo sertanejo. Para quem conhece da nossa época, é um presente que aqui no Vaca Louco, com essa estrutura aqui, não tem para ninguém. Vai ser o melhor show do ano. Música Em São Paulo, não perca o show do Chitãozinho de Jororó por perto, por nada. O melhor show do ano no Vaca Louca foi do Chitãozinho de Jororó. Música 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 Música